Em Chapada dos Guimarães é cada vez mais recorrente casos de abandonos de animais. O grupo de voluntários SOS Cães e Gatos é acionado rotineiramente para recolher filhotes, animais idosos, atropelados e muitos doentes. A situação se expandiu para o lixão da cidade. Toda semana aumenta o número de animais que são descartados no local. Desesperados, eles procuram por alimentos nas montanhas de lixo. Ativistas da causa animal têm socorrido os animais com envio de ração e também medicamentos. Quem tem feito o acolhimento no local é o senhor Antônio, que trabalha com reciclagem e passou a tratar dos animais. Alguns não resistem e acabam morrendo. Em todo o Brasil, abandonar e maltratar animais é crime e a pena prevista para isso é reclusão de dois a cinco anos e também multa. O grupo SOS Cães e Gatos vai protocolar no Ministério Público uma ação provocando o município de Chapada dos Guimarães a fazer um abrigo e um hospital de emergência. Um projeto de lei de iniciativa popular que visa trazer bem-estar animal já foi aprovado na Câmara Municipal. A ideia é regulamentar a lei orgânica no município que prevê os direitos e deveres daqueles que possuem animal de estimação. Em um primeiro momento, a ideia é conscientizar os tutores. Depois, caso as regras não sejam cumpridas, haverá aplicação de multas.